Aqui você vai ter o que há de melhor A fonte de alegria pra nós se sentir só Você não vai encolhar quando você orar Aqui é o caminho para te exaltar História boa o livro traz Do profeta Nefi pra você E mora onde é o que ele faz Reconvido a vocês para saber Jesus é a razão da nossa felicidade Não vai dizer que eu não sou Mencionário de verdade Meu irmão, por favor Venha crer comigo Na igreja de Jesus Cristo Eu quero dizer que há Dois meio que vai mudar O rumo da sua vida E vai iluminar Quando você me preocupar Preparado tudo me esmarar E com sua família Para se implicar História boa o livro traz Do profeta Nefi pra você E mora onde é o que ele faz Quero convidar vocês Quero convidar vocês para saber Jesus é a razão da nossa felicidade Não vai dizer que eu não sou Um discípulo de verdade Meu irmão, por favor Venha crer comigo Na igreja de Jesus Cristo Tchau, tchau.